E uma bola de fogo cruzou o céu de Melbourne, na Austrália, e assustou os moradores. O fenômeno durou apenas alguns minutos e foi gravado por vários moradores. Mas o que parecia ser um meteoro era, na verdade, um lixo espacial que pegou fogo quando entrou na atmosfera terrestre. O objeto, do tamanho de uma caminhonete, era formado por partes de um foguete russo. Há mais de 22 mil objetos e 500 mil fragmentos girando na órbita da Terra. No ano passado, o governo americano divulgou um relatório alertando que o espaço está lotado de lixo. Isso ameaça as missões com astronautas e há o risco desse material cair na Terra. Há três meses, um pedaço de uma espaçonave britânica foi encontrado no Pará. A Rússia anunciou que pretende criar uma nave para levar astronautas garis. E os Estados Unidos sugeriram a criação de um ímã para atrair os pedaços perdidos.